Existe a possibilidade de engravidar quando temos irregularidades, quando temos essa falência ovariana? Existe possibilidade de engravidar? Sim, existe. Mas de que dependem as chances? As chances dependem principalmente da idade. Uma falência ovariana, ou seja, uma reserva ovariana diminuída, aquilo que o médico falou, olha, você está por entrar na menopausa talvez um pouco antes do normal, são momentos que a gente sim tem chances de gravidez. Mas de que dependem principalmente essas chances de gravidez? Essas chances de gravidez dependem da idade. Uma mulher com uma reserva ovariana mínima que tem 27 anos, tem uma chance muito maior do que uma mulher que tem 35 anos e muito maior do que uma mulher que tem 40 anos. As três têm chances de gravidez, só que uma, as de 40 anos, vai ter um esforço muito maior, as de 35, vai ter um esforço menor e as de 27, 25, vai ter um esforço ainda menor. Talvez ela engravide em duas tentativas e isto é realmente uma diferença pela idade. E reserva ovariana é estritamente um marcador de quantidade de folículos ou talvez que nos diz, olha, você vai ter uma idade reprodutiva maior ou menor, ou seja, folículos constantemente, todo mês, ciclos menstruais durante mais tempo ou menos tempo. Mas, importantíssimo, reserva ovariana, qualquer tipo de avaliação, de estudo, de exame, de reserva ovariana, exceto quando ele diz que é zero e você parou de menstruar, mas desde do momento que você menstrua, tem ciclos menstruais, por mais que sejam irregulares, e você tem um marcador de reserva ovariana muito baixo, ele não é um marcador que nos diga que você não pode engravidar ou em casa ou com tratamento de fertilização em vítora. Estive revisando estudos, estudos italianos, chineses, americanos, a principal conclusão foram duas. Primeiro, a idade é o principal marcador para conseguir uma gravidez, indiferente da reserva ovariana. E as mulheres que têm uma reserva ovariana baixíssima, o marcador é o que vai me dizer, tem maiores ou menores chances. E o segundo ponto importante, primeiro a idade, o segundo ponto importante foi, os exames de reserva ovariana não podem excluir casais de tentativas de gravidez ou tentativas de tratamento. Uma baixíssima reserva ovariana, se a mulher tem ciclos menstruais, ela não pode ser descartada como uma mulher que possa fazer um tratamento de fertilização in vitro. Claro que sim, deve ser informada por seu médico, deve saber qual vai ser a estratégia, o tratamento, o esforço e as chances. Obrigado. 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 Obrigado.